Ei, qual dos três foi o último a usar o banheiro? Ops, o que aconteceu mamãe? Responde a minha pergunta, foi você o último a ir no banheiro? Não, não mamãe, eu juro Certo, foi você mocinha? Eu até usei hoje mamãe, mas eu não fui a última Ok, então só resta a você garoto, não mente pra mim, você foi o último a usar o banheiro? Então mamãe Fala a verdade É, foi sim senhora Olha, então meus parabéns meu filho Como assim? Simples, além de ele usar o banheiro, ele lavou, deixou limpinho e cheirosinho Vai ganhar um prêmio por conta disso meu filho Espera É, eu sou um bom filho né? Será que eu vou ganhar? Ai, deixa eu levar o presente do meu filho Vai Samuca, tá 4x4, quem fizer ganha Fechou meu querido, se prepara pra perder Toma Ah não Sim, receba Aqui é o cara da peruca de palhaço Sim, pai filho espírito santo, graças a Deus pai Receba Sim Esse jogo foi muito eletrizante hein Parabéns Samuca, mandou bem Meninos, hora da pausa Biel, seu presente tá pronto meu amor É o que? Ai sim mamãe, presente Isso é pelo seu comportamento de bom filho Espero que goste Ah, eu vou amar né mamãe Vamos ver o que é Ai sim hein, vou começar a me comportar pra ganhar presente também O negócio é pesado hein Vamos ver o que é Oxente mamãe Isso aqui são produtos de limpeza? Isso mesmo, pra você continuar lavando o banheiro sempre que quiser Faça um bom proveito Espero que tenha gostado Gostar é pouco Eu amei Deu o que né Lavar o banheiro Ae Biel, vai pegar água pra mim, bora Ah tá viu Vai você seu folgado Ah é? Ô mãe Não, beleza meu irmão Pode deixar Eu já tô indo As suas ordens Ah, acho bom Bem gelada hein Sim senhor Oxe Que significa isso que eu acabei de ver Eu peguei ele roubando sorvete de madrugada E disse que ia deturar ele pra mamãe Mas aí ele teve uma brilhante ideia Ah, peguei no flagra Vou contar pra mamãe Não manil Por favor Eu faço tudo que você quiser Mas não me entrega Ah, beleza Você vai comer na minha mão Beleza, beleza, beleza Ah, mas tu é muito ligeiro mesmo hein O mundo é do espéu Sua água senhor Ai sim Bom garoto Tem até umas pedrinhas de gelo As suas ordens sempre Se você me pedir mais uma vez Eu vou chamar a mamãe Ih, não tô nem aí Pode chamar Vai, me dá logo essa bolacha Eu avisei Ô mãe Vem aqui por favor Já vou meu amor Tô vendo que o Biel tá implicando com você né Não tô não mamãe Eu só queria comer uma bolacha Mas ele me bateu E me chamou de feio Ah, nossa que mentiroso Você é feio sim Mas eu não te bati Não precisa meu amor Eu vi que você não bateu nele Biel Vai pegar aquele chinelinho especial pra mim por favor Vai Ô, pera aí mamãe Eu sou o filho mais novo Esqueceu Acontece que o jogo virou meu lindo Vai pegar o meu chinelo Vai Que isso mamãe Não precisa Eu sou o seu pipizinho Vai pegar o meu chinelo agora Tá bom Calma mamãe Eu já tô indo Ai, como dói ter que fazer isso Parado aí ladrãozinho Vai, mão pra cabeça Opa, beleza senhor policial Eu me rendo Gente, já tá tarde É melhor avisar com a mamãe Que a gente tá aqui fora brincando Biel, vai você falar com ela Afinal de contas A mamãe sempre faz tudo o que você quer Beleza Eu vou Mas eu duvido que ela vai deixar a gente continuar brincando Espero que ele consiga Mas eu acho que a gente vai apanhar e ficar de castigo Misericórdia Essas crianças sujam louça, hein Oi mamãe Eu sei que já tá um pouco tarde, sabe Mas eu queria saber se eu e os meus irmãos Podemos continuar brincando lá fora Claro que pode, meu amor Ah mamãe, sabe aqui Hã? A senhora disse que pode? Pois sim, meu lindo Só tomem cuidado pra não se machucarem, hein Ei mamãe Pode deixar Muito obrigado Bora lá meus irmãos Vamos tocar o terror Ai, eu amo os meus filhos Deixa eu lavar essa moça Sai fora Eu que vou aqui no fundão Não mesmo No último passeio Você já foi Hoje é a minha vez Ai, sai daqui Ô mãe O Samuca não quer deixar eu ir no fundo do carro Olha Ou vocês param de graça Ou a gente não vai pra lugar nenhum Ainda bem que eu tô quietinha aqui na frente Vai Sem brigas dessa vez Eu vou no fundo Ai meu Para de ser chato O fundão é meu E só meu Ai mãe Ele não quer parar de graça Olha Quer saber? Cansei dessa palhaçada de vocês O passeio está cancelado Como assim mamãe? Eu tava quietinha aqui Eu não tenho nada a ver com isso Pois é minha filha Por causa de um Todos pagam Bora Todo mundo entrando Ai Que raiva Tudo por culpa desse menino chorão Véi Ai foi mal Galerinha Deixa o coração E comenta Qual foi o número que apareceu aqui no vídeo Beijos Ai bora entrar né Não mamãe Por favor Chega Canseira Vai embora Dessa casa Ai Me dá só mais uma chance Essa foi a décima e última chance Cansei de repetir Não faz xixi na cama Não faz xixi na cama Mas você não aprende Mamãe Eu prometo que eu vou melhorar Há nove anos eu ouço a mesma coisa Agora você vai melhorar Mas vai ser na rua Não mamãe Por favor Volta aqui Mamãe Nossa meu Deus Cuidado do maninho Cuidado Que isso sirva de lição pra vocês dois Entenderam? Sim mamãe Com certeza Perfeitamente bem Eu prometo nunca fazer isso mamãe Assim espero viu mocinha E agora O que vai ser de mim morando na rua? Não faz xixi na cama